Salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Tom. No vídeo de hoje nós estamos aqui de novo no Forza Horizon 5, nas corridas online do Forza Horizon 5 de volante, beleza galera? Então vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui hoje. Estamos de Honda NSX, setupzinho que eu peguei lá no canal do Muka, salve Muka aí. Beleza? Pra quem não duvido, quem joga Forza Horizon 5 não conhece o Muka, beleza? Então vamos lá galera, deixa o dedo no like aí pra fortalecer, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vambora, vamos ver o que vai dar aqui. Bom dia NSX, já dei algumas voltas, já dei uma testada e o carrinho tá zerado hein, setupzinho tá da hora, vamos ver aqui se eu consigo tocar ele bem aqui no online aqui, vamos que vamos. Bora, vamos em primeiro aqui já, vamos ver se a gente consegue manter né. Vambora. Conhecendo o carro aqui ainda direito que eu preciso pegar a mão do carro ainda. Essa pista aqui faz sempre que eu não corro essa pista aqui, eu acho que, nossa. O cara já chegou aqui já, o que que é aqui, um Ford GT? Bora. Tô mantendo aqui, primeiro. Os caras tão na bota aqui hein. Ixi, o cara ficou na árvore ali, puta que pariu. O cara deve ter ficado puto hein. Cê é louco. O aluco deve tá aqui, que carro é esse aqui, é um Salen? Bom, não tô ligado. O cara passou a gente aqui. Tá andando muito. Travei as quatro rodas aqui. Curvinha fechada ali meu. Tô sem ABS, por isso que eu travei. Vambora. Bom, foi sem querer o cara lá. Se pudesse pedir desculpa, eu pedia desculpa pro cara meu. Mas eu... Não tinha espaço pra passar ali meu. Cara quis ir por dentro. Difícil ir por dentro ali. Ah, eu errei aqui. Outro cara... O cara foi embora. Agora é segundo ou terceiro aqui, se a gente não... Não deixar o cara... Chegar aqui, o cara de trás aqui. Bom, segundo... Deu pódio pelo menos. Passado hein, mas o setupzinho tá da hora. Rondinha tá andando muito. Eu que preciso pegar a mão dele aqui ainda. Preciso pegar a tocada dele aqui ainda. Mas... Tá da hora o carrinho. Mas deu... Deu pódio, segundo lugar. Não é, Mosley. Acá tá de Mosler. Ferrarizinha chegou atrás da gente. Viper, Viper. Eu acho que foi o Viper que bateu aquela hora lá, hein. Lambo, Galardo e Mazda RX-7 ali. Vambora. Deu pra pegar pódio. Dá pra manter vivo aqui no campeonato. Eu nem sei se eu entrei numa corrida aqui... No meio do campeonato, na última aqui. Acho que não. Na primeira mesmo. Vambora então. Primeira corrida. Deu pódio, segundo lugar. Vamos que vamos. Deixa o dedo no like aí pra fortalecer, galera. Ajuda o canal aí. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Vambora. Trazer mais corridas online aqui no volante. Tentar evoluir aqui e ver o que vai dar, né. Faz tempo que eu não jogo. Eu jogava bastante no controle. Mas depois eu fiquei um bom tempo sem jogar. Agora eu voltei aqui no online. Só que no volante. Vambora. E o setupzinho do Muca aqui tá da hora, hein. Gostei aqui. Eu tô pegando o setup de um monte de gente aí. Esse aqui eu peguei do Muca porque... Faz tempo que eu acompanho o canal dele. Vale a pena. Acho que é difícil alguém não conhecer, né. Vambora. Segunda corridinha aqui. Velocidade de Riviera. Vamos largar em último, hein. Vamos ver se a gente consegue chegar no pódio, pelo menos aqui. Vamos que vamos. Bora. Ferrar que tá na nossa frente. Aquele Mosler lá que chegou em primeiro vai largar em segundo. Vamos ver se a gente consegue chegar nos caras. Bora. Arrancada desse NSX tá boa, meu. Olha. A gente já vai... Já vai sendo lançado lá na frente, já. Aí, ó. É bom de arrancar do carro, hein. Você pode... Ele é 4x4. Tá 4x4, né. Pra variar. Então você pode pisar que ele... Ele responde. Essas curvinhas aqui é embaçadas, hein. O cara do Mosler ali tá... Tá na frente de novo, né. Pra variar. Vambora. Aqui é pé embaixo. Segurou. Já bateu atrás da gente aqui. Tem que dar uma ajuda. Mano, não dá pra acompanhar esse cara não, hein. O cara tá andando muito ali, meu. A Ferrari tá atrás da gente aqui, né. Mesmo esquema da outra vez. Ferrari chegou em terceiro. É, a Ferrarizinha aqui atrás. Tá andando mais que a gente. Tô no meu traçado aqui, meu. Não vou abrir, não. Se quiser, passa do lado. Bateu aqui. Errou. Ela deu um totózinho atrás de mim. Não consegui frear. Tava andando mais o carro dela. Acho que essa Ferrari anda mais que o NSX aqui, né. Então não tem jeito. Tô louco. Mas segurou muito aqui, meu. Caraca. Os outros caras ficaram muito pra trás, hein. Finalzinho aqui. Pode o terceiro, mas dá pra ter pego o segundo. Mas aquela Ferrarizinha tava andando muito, hein. Nossa. A Ferrari é apelona, hein. Aquela Ferrari ali é apelona. Caraca, meu. Tava... Tava pé embaixo nas curvas lá. Ela tava colando, meu. O Mosley passou 2,27. A gente passou 2,35. Mais ou menos aí uns... Quase oito segundos de diferença. Caraca. Mas vambora. Tome em segundo. Acho que não vai dar pra pegar... A não ser que o cara do Mosley ali erre na terceira corrida. Chegue lá pra último. Não dá pra gente... Dá pra gente ficar em primeiro. Mas acho que... Não sei não. Dá pra garantir pódio aí no campeonato. Vambora. Tô gravando esse vídeo aqui de noite, galera. Tô jogando aqui de noite, de madrugada. Tendo que falar baixinho aqui. Que se não... Acorda todo mundo aqui. Vamos que vamos. Bora. Deixa o dedo um like aí, galera. Pra fortalecer. E vamos que vamos. Bora lá. Terceira corridinha. A gente consegue garantir o pódio aqui no campeonato. Tentar chegar... Segundo ou terceiro, né? Só tem carrapelão aqui, meu. Viper, Ferrari. Tem que segurar... Tem que frear mais ali. Porque se não... Não vai. Dá um espacinho aí, meu. Caraca, velho. O cara ficou fechando. Vamos lá. O cara da Viper aqui tá chato, hein? Ah, fica pra trás aí. Falou, meu. Tá louco, meu. O cara é chato. Chegar na Lambo ali agora. Puta, vai ser difícil agora pegar um pódio aqui, hein? A cara da Lambo errou. Dá um espacinho aí, beleza. Deu fantasma. Ajudou pra caramba. Bora. Vamos em quarto. Puta, vai ser difícil pegar o pódio ali, hein? Vamos se alguém errar de novo. Fizemos certinho aqui agora. Batemos ali ainda, mas tá bom. Acho que ninguém vai errar ali, não. Tem que se contentar com o quarto lugar mesmo. Suave, bora. Caraca. Quarto lugar. Vamos ver quanto que a gente vai ficar no campeonato aqui. Eu nem cheguei a ver os pontos dos outros. Ó, a gente tava virando 42. Só o cara do Mosler mesmo, não tá virando 40. Esse Mosler aí é apelão, hein? Vou trazer esse carro depois também. Mas os outros, olha, tá virando 42,5. A gente tá virando 42,6. 43, o Viper. A gente tá virando igual a Ferrari ali, praticamente. Então, tá bom. Só o Mosler mesmo, né? Que o cara anda muito e o carro é bom, né? Ah, deu pra garantir o pódio ali. A Ferrari passou a gente ainda. Ela chegou em segundo, né? A gente chegou em terceiro. Mas tá bom. É isso aí, galera. Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu mais uma vez. Obrigado pelo vídeo aí. Tamo junto. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like aí. Se inscreve no canal para mais vídeos como esse daqui. E vamos que vamos, galera. Valeu mais uma vez. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.